Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Meu desejo que sim. Hoje eu venho com uma simpatia muito simples, muito antiga. Eu amo as simpatias antigas, por ser simples também de poder fazer. E qualquer pessoa pode fazer. Então, essa simpatia é para a pessoa pensar somente em você, não querer ninguém mais, não pensar em ninguém mais, somente em você. O homem pode fazer, a mulher pode fazer, não tem nenhum problema. E essa simpatia, você vai escrever três vezes o nome da pessoa amada. Eu vou escrever somente o primeiro nome, mas melhor escrever o nome e o sobrenome. Se você não tem o sobrenome, somente o nome. Se você não tem o nome ou um apelido, não tem nenhum problema. O certo é você mentalizar a pessoa e no seu pensamento você estar vendo a pessoa. Esse que é o certo. Eu vou escrever o Robertino, Robertino e Robertino, três vezes. Então, em cima, ó, e é sempre bom com uma lapiseira ou um lápis. Para simpatia ser sempre bom coisas da natureza. Em cima do nome, vai escrever o seu nome, ó, por exemplo. Maria, Maria, Maria e Maria, meu nome. Você vai dobrar o papel três vezes. Uma, duas. E na hora que você estiver fazendo, mentalizando a pessoa, que a pessoa te quer, que ela só quer ficar ao seu lado. Que ela vai te buscar agora e não quer mais ninguém. Somente a você. Dobrou três vezes. Consegui um frasco de vidro. Tem que ser um frasco de vidro. Pode ser esse de conserva mesmo, sem nenhum problema. Não é de plástico, tem que ter a tampa também. E um vaso deste que você não vai precisar depois dele. Pode ser qualquer tamanho também. Você vai colocar o papelzinho aí dentro, mentalizando, fazendo com calma. Ninguém vindo. Você vai pegar três colherzinhas de açúcar. Pode ser açúcar refinado. Eu aprendi com açúcar branco. Pode ser o refinado ou este mesmo. Três vezes. Uma, duas. E três. Depois você colocou três vezes. Três colherzinhas de açúcar. Você vai colocar um pouco de canela. Sempre é bom colocar um pouquinho de canela. Eu aprendi com canela. Se você não tem canela. Tentar conseguir depois a canela para colocar junto. Um pouquinho de canela. Porque canela, numa simpatia, ela atrai. Atrai a pessoa amada. Até num banho. Quando você está fazendo um banho também. A gente coloca canela para poder atrair os olhares. Atrair a pessoa amada. E também. Coloca um pouquinho. Umas duas gotinhas. Bem pouquinho de pimenta. Pode ser qualquer pimenta. Essa é a que eu tenho aqui em casa. Então essa que eu coloquei. Pode ser qualquer pimenta. Aí colocou mentalizando a pessoa amada. Vai pegar esse potinho. Vai mentalizar. Se estiver mentalizando bem. Que meu amado me quer. Ele vai estar comigo. Você pode ser uma pessoa que esteja longe. Que já não fala com você. Não tem nenhum problema. Pode ser também um ex. Seu ex-marido. Seu ex-namorado. Um ex-ficante. Não importa. É o seu amado. O que você quer ali de volta. Que fique só com você. Esse pensamento só com você. Você vai pegar. Esse. Esse vaso de conserva. E você vai plantar num vaso. Ou você vai plantar. No quintal da sua casa. Você vai plantar bem escondidinho. Para ninguém ver. Somente você. E se passar algum tempo. E você já não querer essa pessoa. E você lembrar. Onde você plantou. Foi no vaso. Ou foi no quintal. Ou no jardim. Você tira. Você desinterce. Se claro. Se lembrar. Onde plantou. E. É que agora. Eu estou lembrando. Que uma vez eu fiz. Só que o problema. Que eu não lembrei. Depois. Onde eu plantei. Então eu aconselho vocês. A lembrar direitinho. Para não prejudicar a pessoa. Você vai plantar lá. Mentalizando. E que não conte para ninguém. Pois essa é a nossa simpatia de hoje. Muito sucesso. Boa sorte para vocês. E. Que o desejo de vocês. Se realize. O mais rápido possível. Abraço para todos.